peraí que eu esqueci de iniciar a gravação aqui, comecei a gravação então nós fizemos, trabalhamos muito com o botão inserir a galera que me mandou as atividades pela sala google me surpreendeu porque vocês foram realmente a fundo eu vi muita imagem formatada, texto eu dei aquele exemplo lá do panfleto eu recebi alguns, até já formatado estilo panfleto ficou uma coisa muito legal então a galera que mandou lá pela sala google eu já até lancei a nota, está de parabéns bom, hoje a gente vai para a nossa terceira aula nosso terceiro encontro virtual no módulo de apresentações gráficas processador de texto, desculpa módulo de processador de texto então a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na ferramenta a gente vai ver alguns tipos de formatações assim que vocês já estiverem ninja na formatação, pelo menos mais essa aula e mais uma aula a gente vai trabalhar com formatação e depois a gente vai começar a trabalhar com criação de documentos então a gente vai ficar fera aí na questão de formatação e depois a gente vai criar somente, trabalhar somente com a documentação aí beleza vou estar invertendo a minha câmera aqui para todo mundo vamos lá para a tela do programa beleza bom vamos lá então estou aqui no Microsoft Word um dos programas de edição de texto então recapitulando, não review a gente trabalhou e conheceu um pouquinho mais aqui nessa parte da guia inserir tá bom bom agora aqui a gente vai partir para a parte do designer guia designer o que a guia designer ela vai proporcionar para a gente tá a guia designer de uma forma geral ela proporciona para a gente o layout a formatação e tudo o que vai compor aqui no documento então o estilo de letra fundos tá que aqui a gente lida com a palavra tema né muito parecido com o powerpoint tá bom gente ele lembra muito aí o powerpoint tá então ele tem alguns temas aqui algumas formatações de documento já definidas então você pode escolher um modelo e a partir desse modelo você começa a digitar o seu texto tá e aí a gente tem todo um padrão de cores aqui que você pode implantar no tema escolhido certinho cores e fontes tá vendo cores e fontes aí você tem como a gente fala de documento basicamente tem uma regrinha tá a gente viu lá no currículo que eu expliquei as principais fontes que a gente deve utilizar é a time is new roman tá ou a areal tá são as principais fontes aí dentro das normas que a gente acaba utilizando uma outra coisa também que a gente precisa tomar cuidado quando trabalha com um documento é a questão do alinhamento tá o que que é alinhamento o alinhamento é a posição tá é a posição que o texto ele vai tá ficando certo então nós temos aqui o alinhamento à esquerda que é o alinhamento padrão o centralizado que ele vai centralizar o seu texto o alinhamento à direita e o justificado toda vez que você criar um documento é importante você deixar esse documento com o alinhamento justificado tá gente o alinhamento justificado bonitinho e uma outra coisa também é o espaçamento entre linhas que tal o que que é o espaçamento entre linhas é o espaço que vai ter entre uma palavra e outra aonde a gente encontra aqui ó tá tá vendo o que você pode encontrar tá o alinhamento o alinhamento o perdão desculpa o espaçamento é dentro das normas a gente utiliza um um espaçamento de um e meio tá isso vai tornar o seu texto muito mais limpo na hora da leitura tá porque ele vai ficar um espaço aqui entre uma linha e outra então o espaçamento ele é fundamental tá dependendo do parágrafo alguma coisa que você vai estar utilizando você pode aumentar esse espaçamento ou diminuir de acordo com a sua necessidade tá bom então a gente tem aqui o padrão né o layout de cores lá que você pode aplicar lembrando que esse layout né é de formatação a gente pode já pré-definir aqui tá bom a gente pode pré-definir aqui no designer tá e aí quando a gente vai lá na página inicial ele já vai me dar aqui a formatação tá bom então aí você já pode aplicar uma formatação que já esteja aqui pré-estabelecida você também pode criar estilos tá no celular acho que essa opção ela não está habilitada quem faz o celular tá bom mas ele te dá alguns modelos padrões que você pode estar utilizando pode estar brincando aí sem desafio nenhum tá bom agora a gente vai pra o que nos interessa tá deixa eu até abrir aqui a nossa nossa atividade aqui galera tá na preguiça cadê a galera cadê o pessoal cadê o Eric o pessoal achou que hoje era feriado ó o Eric não entrou o Estevam não entrou bom vamos lá aqui eu tenho um texto né tem um texto aqui deixa eu abrir aqui um novo né eu tenho um texto aqui deixa eu ver se ele copiou certo a verdade é eu que estou colocando errado aqui partilhar respeitar não bater guardar as coisas manter limpo não mexer pedir e viver tá eu não expliquei mas eu coloquei uma atividade né atividade da aula passada que tinha um carinha aqui né chamado de marcador tá o que que são os marcadores gente os marcadores eles servem pra nos ajudar a destacar tópicos né a destacar listas tá então eu peguei aqui um texto né de um dos exercícios que eu vou mandar pra vocês lá na sala google tá é um texto que fala lá sobre coisas da vida tá bom coisas da vida é então nós temos aqui o texto e eu tenho alguns itens que eu quero dar o destaque né eu quero pontuar eu quero destacar enfatizar eles então a gente faz o que a gente seleciona né a parte que a gente quer e nós temos aqui as ferramentas de marcadores e as ferramentas de numeradores tá e marcadores em níveis tá o que que é um marcador o marcador ele serve pra marcar destacar tá basicamente isso daí tá caso vocês queiram utilizar outro adjetivo podem ficar à vontade então ele me dá aqui alguns modelos esses modelos eles podem ser alterados se eu clicar aqui em definir novo marcador eu vou clicar aqui na opção símbolo e aí eu vou poder escolher dentro dos símbolos que ele me dá aqui web web ding tá vendo eu posso colocar outros símbolos tá outros tipos de marcadores tá então você pode escolher de acordo com o que você quiser né então aqui ele tem várias imagens né vários só mudar aqui a letra só mudar aonde eu aperto quem tá falando oi oi Amanda então no celular é o que eu havia dito né o aplicativo do celular e até mesmo a versão web né deixa eu até abrir aqui o office online tá word online eles são limitados tá eles não a gente não acaba tendo a possibilidade de se aprofundar em alguns itens então deixa eu até copiar esse texto aqui tá deixa eu só carregar aqui ó tudo um office online que é a mesma visualização basicamente que você tem no celular tá eu tenho aqui os marcadores tá vendo eu tenho aqui os marcadores deixa eu selecionar aqui eu tenho aqui os marcadores ele me dá alguns ele até me dá a opção de definir novo marcador né só que ele me dá aqui uma uma os itens meio que limitados aqui no web ele até me dá aqui o web ding tá no celular no aplicativo do celular ele acaba até por causa da de ser compacto né é acaba sendo um pouquinho limitado mas você tem aqui a opção de marcadores caso tenha no celular ele vai aparecer uma ferramenta chamada definir novo marcador depois dá uma olhadinha caso não tenha realmente ele vai ficar limitado ao que ele está te dando tá bom ele vai ficar limitado ao que ele te dá logo de início logo de início quando você abre a visualização do celular tá bom Amanda então só tentem tomar cuidado com isso logicamente gente que eu não vou pedir pra vocês por exemplo ah eu quero que vocês coloquem um marcador né aonde esse marcador vai ter que ter um símbolo lá cadê o web ding wing ding web que tem que ser um et zinho tá eu não vou pedir isso até porque eu não vou ser muito especificado muito específico num layout de formatação como por exemplo o marcador porque tem alguns né acabam fazendo pelo celular outros pelo computador então pra ser até como vocês viram na atividade passada foi colocado uma atividade pra vocês exercerem uma formatação que você consegue fazer em qualquer plataforma no computador no tablet se você tem o word instalado no seu computador ou se você tá usando a sala google ou se você tá usando o word online né que é o word aqui 360 da microsoft diretamente do e-mail né que você tem a opção do word e do excel então a gente vai ser bem as atividades elas são bem homogêneas mas é importante eu explicar pra vocês que tem isso daqui tá porque hoje a sua realidade é uma né daqui a pouco a gente vai estar lá na escola você vai estar dentro de uma empresa se já não está né trabalhando vai ser outra você vai estar com um computador vai estar com um notebook e vai poder aplicar essas ferramentas né e não vai chegar lá pro seu diretor enfim pro seu supervisor e vai falar ah não dá pra fazer né na verdade dá pra fazer aqui no marcador caso você queira você pode colocar até imagens né você pode pôr até imagens ó peguei aqui uma imagem de um carro você pode até colocar uma imagem aqui tá pequena por causa do tamanho da letra mas se a gente aumentar aqui né se a gente aumentar se a gente se a gente poder aumentar aqui a letra tá peraí que deu uma travada vai aparecer aqui um marcador maiorzinho tá bom então você tem essa liberdade aí tamanho de letra gente tamanho de letra tá tamanho 12 tá esse é o padrão tamanho de letra tamanho 12 caso você esteja redigindo tá redigindo um contrato por exemplo caso você vá redigir um contrato o contrato ele não pode ser tamanho 12 tá o contrato ele tem que ser tamanho 14 né no máximo tamanho 16 tá que é uma nova regra pra contrato então caso você vá fazer um contrato o tamanho não pode ser 12 ele tem que ser maior por quê? porque ele precisa respeitar uma norma aí né é pra questão visual tá então tem que ser bem legível não pode ter letras né aquelas letrinhas do rodapé aquela coisinha pequena tem que ser tudo tamanho padrão 14 no máximo 16 tá bom bem visível aí então nós temos aqui os marcadores tá os numeradores eles já servem pra fazer uma lista né uma lista ordenada né então o marcador ele é uma lista não ordenada porque você trabalha com efeitos trabalha com imagens certo e o numerador ele já é uma lista ordenada tá porque você pode trabalhar com ordem numérica ou ordem alfabética né muito utilizado nas provinhas né nas atividades que a gente faz e aqui nós temos também a formatação né você pode escolher o tipo de fonte o tamanho você tem a formatação né e o tipo do marcador que você quer estar utilizando aí tá então marcadores aqui nós temos o que a gente chama de recuo tá quando você tem o documento deixa eu exibir aqui pra todo mundo exibir régua tá ó vocês percebem que aqui eu tenho uma margem eu tenho uma régua horizontal e vertical aqui eu tenho uma margem ó tá vendo essa margem ela determina o início do documento aonde ele vai começar tá linhas de grade ó tá vendo acho que vai ficar melhor pra vocês verem agora com a linha de grade então é aonde o documento ele vai começar através dessa régua aqui nós temos o recuo o que é esse recuo esse recuo ele pode ser pra antes da margem ou pra depois da margem tá então a gente pode recuar a gente recua o que a gente recua o parágrafo deixa eu tirar essa linha de grade a gente recua o parágrafo percebam que eu movimento aqui todo o meu parágrafo tá então você pode aumentar ou diminuir tá então eu posso aqui através da ferramenta recuo movimentar eu posso vir aqui ó que ele me dá na régua né ele me dá aqui esse recurso aqui ó tá vendo então vai ter alguns exercícios que vocês vão ter que fazer isso aqui né o texto ele não tá vou até justificar aqui o texto ele não tá centralizado eu não usei aqui o alinhamento centralizado o que eu utilizei aqui foi uma ferramenta né aqui na régua que eu alterei a margem desse meu parágrafo tá vendo então eu posso pra antes da margem ou pra depois da margem vai depender da sua né da sua real necessidade aí então nós temos aqui os recuos tá aqui eu tenho um texto opa aqui eu tenho um texto e aqui eu tenho uma ferramenta pra poder classificar esse texto então ó parágrafo texto posso ordenar ele aqui texto número crescente decrescente o que ele vai fazer aqui pra mim ele vai organizar as palavras tá ele vai organizar ele vai classificar aqui né as palavras pra gente tá bom logicamente que aqui fica mais fácil né vai ficar mais 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 coerente se a gente tivesse aqui por exemplo trabalhando com números então ele vai poder classificar ele vai poder organizar aqui né galera que já mexeu com excel né já com excel ou com algum programa de planilhas a gente acaba manipulando muito essa ferramenta aqui pra organizar em ordem alfabética algo do gênero tudo bem voltando aqui no item designer tá a gente tem a possibilidade de colocar bordas no documento tá não só no documento mas no parágrafo caso você queira tá então aqui bordas eu posso tenho bordas que aqui é bordas no parágrafo e aqui eu tenho bordas da página o que que esse bordas na página ele vai fazer ele vai me dar um efeito deixa eu aumentar aqui ó tá vendo ele vai me dar um efeito vai me dar um contorno a gente vê muito isso daqui em capa de trabalho né do ensino ensino médio né quando o professor não pede lá normas a gente vê muito isso em cartazes então aqui na guia designer a gente tem essa opção de bordas aqui tá e tem algumas bordas artísticas né como nós estamos em ainda nós estamos em época né junina né uma maçãzinha aí caso você queira fazer uma receita alguma coisa você tem uma borda né estilizada aqui você tem alguns desenhos artísticos que podem ser colocadas né no documento tá então aqui você tem as definições né os estilos de bordas que vocês podem colocar e aqui você tem o tipo de linha caso você vá trabalhar com uma linha tá então a cor também você pode mudar a cor né o amarelo aí pra dar uma queimada na vista nessa hora da manhã vou mudar aqui pra um laranja tá vendo então você tem aqui a borda acaba dando um destaque né uma coisa que ninguém ninguém perguntou né eu posso colocar uma borda por exemplo lá no meu currículo tá é pode não tem problema você pode tá colocando a borda no documento tá lá no seu currículo mas não vai colocar a cor laranja tá coloca lá o pretinho básico né pra impressão é sombreamentos deixa eu tirar aqui a borda o que que é o sombreamento a gente meio que viu isso lá no currículo tá o sombreamento aqui ele já tá relacionado a ao parágrafo né então a gente pode colocar em um texto ou a gente pode colocar no parágrafo nenhuma palavra somente ou pode colocar no parágrafo todo então aqui eu vou colocar uma borda essa borda aqui ela tá selecionada né pra a palavra né eu selecionei a linha né então a linha vai ficar com uma borda e aqui o sombreamento eu vou colocar o sombreamento também né nessa linha que eu selecionei tá vendo então eu coloquei uma borda na linha e coloquei o preenchimento na mesma linha tá então como que a gente faz a gente seleciona somente a linha e trabalha aqui com a formatação que você deseja tá deixa eu tirar aqui os preenchimentos aqui você tem a possibilidade de mudar para o parágrafo tá bom então vou mudar aqui mudei para o parágrafo e vou colocar a borda no parágrafo parágrafo tá vendo você pode mudar aqui e você tem como mudar aí aí agora ficou aqui no parágrafo como eu não tirei a formatação anterior ele ainda ficou aqui a cor laranja bom agora eu tirei ficou só no parágrafo tá então vai ter atividades aí que vocês vão ter que colocar esse tipo de formatação no parágrafo tá designer bordas tá bom e aqui a gente tem cor da página tá aonde ele vai pintar a página você vai colorir a sua página aí tá e marca d'água marca d'água ele vai ficar você pode colocar uma imagem pode colocar um texto então por exemplo aqui escolhi a opção exemplo tá vendo ele vai ficar aqui de uma forma mais clara a palavra exemplo por que que se coloca marca d'água em alguns documentos ou atividades tá pra evitar que a pessoa tire cópias tá tirem cópias não autorizadas então se por exemplo eu fizer uma atividade e essa atividade eu mandar pra vocês por exemplo em pdf né pode ser que tenha algum texto lá cópia não autorizada caso você imprima ele vai ficar lá escrito cópia não autorizada tá então evita essa questão de plágio né e cópias não autorizadas de documentos ou de livros textos então muita coisa que é digitalizada né arquivos digitais aí enfim a gente sempre acaba encontrando em algum momento a marca d'água pra te dizer que aquele documento ou algo não pode ser copiado tá não pode ser impresso de outra forma tá bom então aqui nós temos marca d'água cor da página e bordas esse cor da página aqui não me deixem esquecer mas lá na última aula nossa né do módulo eu vou explicar pra vocês eu não vou cobrar que vocês façam mas eu vou explicar pra vocês que aqui pelo Word sabe o que a gente consegue fazer pelo Word gente fora documento fora documento a gente consegue sabe o que a gente consegue criar páginas da internet vocês sabiam disso através do Word tá bom através do Word a gente consegue criar páginas da internet então lá na última aula eu não vou cobrar mas é importante que vocês aprendam que vocês saibam que dá pra fazer eu consigo criar sites utilizando o Word eu consigo criar sites ó que coisa legal tá então vai ter uma aula lá que a gente vai trabalhar e eu vou mostrar pra vocês né sessão curiosidade né e aí vocês vão saber que você não precisa de um programa caro você não precisa de um programa diferente mas você consegue criar páginas da internet criar sites pelo Word certo guia designer tá guia layout tá guia layout da página aqui a gente vai trabalhar com o que com o layout da página tamanho é a gente vai trabalhar aqui com orientação da página a gente vai trabalhar aqui com quebra de página a gente vai trabalhar com margens a gente vai trabalhar com tudo que envolve a página né de uma forma de uma forma geral tá deixa eu né vamos lá esse meu documento a folha ela tá né em pé né então aqui eu tenho os tipos de orientações a folha em pézinha ela tem a orientação chamada retrato tá quando a gente deita a página a gente tem a orientação chamada paisagem tá documento sempre vai ser retrato quando você for trabalhar com cartazes aí você pode utilizar a orientação paisagem tá então você pode deitar o layout da folha aí a gente tem aqui o tamanho o que que é o tamanho é o tamanho da folha tá o tamanho da folha que você vai utilizar por incrível que pareça gente existem diversos tipos de gramaturas né que é o que o pessoal fala né pessoal de gráfica gramaturas de folha que envolve tamanho da folha envolve a espessura da folha o padrão é o A4 que é a folha sulfite né vulgo sulfite mas existem outros tipos de tamanho além da A4 é que aqui eu não tenho impressora instalada mas aqui a gente tem o A4 e carta que é o que acaba sendo mais usado em ambiente corporativo mas você tem o A5 você tem o B5 você tem várias gramaturas tá quer ver tamanho de papel quando você faz uma pesquisa lá ó aqui estão alguns tamanhos deixa eu até jogar aqui no discord no discord ó tá vendo então ele tem alguns tamanhos tem algumas gramaturas tá então esses tamanhos esses tamanhos aí é o que você vai poder utilizar de acordo com a tecnologia que você tem porque você também precisa de impressora tá então dependendo da impressão você não consegue fazer em casa você vai ter que ir numa gráfica pra utilizar um papel específico e fazer essa impressão então tamanho envolve o tamanho do papel tá orientação é a posição da sua página tá e margens é o tamanho que você quer dessa distância aqui ó tanto na vertical quanto na horizontal então a gente tem algumas margens aqui modelos de margem padrão e você tem aqui as margens personalizadas que é quando você vai digitar o tamanho que você quer tá o tamanho que você quer logicamente que esse tamanho gente ele também tem que respeitar a saída da sua impressora então as vezes você quer deixar um tamanho mínimo de margem 0,5 dependendo da sua impressora eu não tenho impressora instalada aqui então ele não vai dar mas você já não consegue ele vai ajustar ele vai corrigir porque a sua impressora talvez não comporte meio centímetro de margem uma outra coisa também importantíssima saber que é esse cara aqui medianiz vocês sabem me dizer o que é medianiz no documento alguém já ouviu falar nisso alguém já ouviu não tá o que que é a medianiz gente a medianiz ela é aquele espaço que a gente deixa pra poder encadernar tá pra você poder fazer aquela furação da encardenação ou pra você poder colar tá a medianiz ela é isso então você só vai usar medianiz porque o que acontece você vai dar a margem do documento que a margem ela é padrão tá a margem você vai dar a margem e caso você vá encadernar você ainda tem que dar a medianiz pra poder é haver né esse distanciamento da encadernação para a margem tá então vou até pegar um caderno aqui que eu tenho não sei se dá pra vocês enxergarem tá vendo eu tenho um caderno aqui tem um caderninho aqui ele tem a espiral tá tem a espiralzinha aqui então esse espaço aqui essa margem aqui tá vendo até tá amarela ela é uma margem a mais do que ele tem na margem deixa eu pegar uma folha em branco aqui caderno na época de faculdade tá vendo aqui ele tem a espiral e tem aqui a linha azul tá vendo a linha azul que é quando começa a margem então aqui eu tenho o espaço da margem e aqui eu tenho o espaço da espiral espiral e a furação da encadernação então a medianiz ela é isso ela é fundamental pra quando você for furar né for furar o seu documento não fure o texto já pensou você entregar o trabalho lá fez o trabalho lá o TCC passou lá um ano fazendo TCC e aí manda furar e esquece de colocar a medianiz e o cara fura né por nossa falha né por uma falha minha sua não pela falha do gráfico fura lá seu texto olha que beleza então a medianiz ela é fundamental tá bom então aqui a gente tem as margens nós temos a guia papel pra escolher o tipo de papel tá e a guia layout aonde a gente vai poder exibir manipular o tamanho do cabeçário né numeração de páginas né e por aí vai tá bom então aqui nós temos a guia layout vou abrir um novo documento aqui abrir um novo documento vamos pôr um texto legal eu tenho aqui o texto esse texto ele não tá ocupando a página toda não está ocupando a página toda mas eu quero pegar esse texto e colocar em colunas o que que a gente faz a gente seleciona o texto né qualquer formatação primeiramente a gente seleciona o texto depois a gente vem aqui na guia layout e vem aqui na opção coluna bem simples eu vou fazer um jornal eu vou fazer uma revista né vou fazer um um informativo vou colocar colunas desculpa então eu venho aqui e coloco em colunas então eu tenho aqui a opção de uma que aí seria nenhuma coluna duas colunas três quatro mais colunas aí eu vou ter aqui outras opções outras formatações posso digitar quantas colunas você quiser tá e aqui eu posso colocar até um efeito linhas entre colunas tá então você vai colocar lá duas colunas vou eu colocar pronto coloquei tá dividido em duas colunas o que que vocês acham visualmente aí falando tá dividido aqui em duas colunas só o roberivão me respondeu na verdade tá a única coisa é que meu texto ele não é grande o suficiente pra ocupar aqui a segunda parte da coluna tá eu não lembro quem foi que me perguntou durante a atividade como que colocava em coluna agora eu não me recordo o nome da pessoa então aqui ele está em duas colunas o único problema é que o meu texto ele não é grande o suficiente pra ocupar a outra linha aqui a outra coluna então vou aumentar aqui só pra vocês verem agora eu copiei e colei ele ocupou aqui tá então ele está em duas colunas o x da questão é que eu acabei fazendo uma seleção que não é adequada quando você for selecionar e você quer que aqui o parágrafo por exemplo parágrafo ou esse texto fique em duas colunas perceba que quando eu seleciono ele passa aqui ele passa aqui do ponto então você precisa selecionar e ficar bem rente aqui bem rente ao ponto bem rente tem que ficar bem rente bem juntinho aí quando você colocar em colunas aí sim tá vendo ele respeitou o parágrafo que eu selecionei ele respeitou aí o parágrafo que eu selecionei e ficou somente aqui no texto que eu selecionei nos parágrafos selecionados ele não caiu lá ele não colocou teoricamente em uma coluna só então aqui fica mais bonitinho e aí eu posso aplicar aqui algumas formatações posso colocar aqui umas formatações uma delas por exemplo quem sabe me dizer o nome técnico daquela letra que fica maior aqui a gente encontra muito em livro livro medieval na bíblia livros que contam histórias medievais que tem aquela letra grande alguém sabe o nome daquela letra grande aqui alguém imagina qual seja o nome tá o nome é capitular tá letra capitular como que a gente coloca essa letra você seleciona só a letra tá só a letra certo e aí a gente vem aqui na guia inserir e eu tenho a opção aqui ó de capitular tá vendo de capitular então ó capitular tá aí ele vai aumentar aqui e aqui eu tenho a opção do capitular que aí você pode colocar a quantidade a altura que você quer dessa letra ó aumentei aqui ó tá vendo o capitular gente ele não é você vir aqui selecionar e aumentar a letra tem muita gente que acaba fazendo isso tá isso é errado não é correto tá o correto do capitular é você realmente lá no menu inserir e escolher a opção aqui capitular tá então você tem o capitular e você tem na margem então o mais utilizado realmente é o capitular e aí vai ficar ao critério do criador a quantidade de linhas tá também não adianta exagerar na quantidade de linhas pra colocar né o capitular aí tá bom então o capitular ele é um efeito e aí a gente pode né fazer o que a gente já fez né colocar uma imagem você vai lá e pega uma imagem vamos alterar aqui o layout e aí você pode colocar uma imagem no seu texto tá aí a imagem em relação ao texto certo perguntas aí gente deixa eu visualizar aqui tem alguma pergunta vocês querem perguntar alguma coisa inverter a minha câmera aqui pra todo mundo me ver alguma pergunta aí gente vocês tem alguma dúvida sim não talvez não gente nenhuma dúvida vocês estão me vendo estão me ouvindo vocês estão aí vocês estão comendo deixa eu fazer uma conferência enquanto vocês escrevem aí o Arthur tá aí Gabriel Itália Gabriel Itália tá aí Isabela o Isaac né o Isaac grande Isaac a Isabela o Ítalo grande Ítalo a Amandinha 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 é a Amanda é Amanda Cecília né isso o Tavares deixa eu só ver aqui achei o Tavares o Naoki o Robert Van e o William Klessen eu ai o João Pedro já tava esquecendo do João e ai João beleza cara João Pedro João Pedro certo estamos em 11 beleza bom vamos lá não NOP não ok sim beleza tá bom vamos lá o que que vai acontecer eu vou jogar uma atividade lá pra vocês como hoje é quinta vocês tem quinta tem sexta tem sábado tem domingo né vou fazer vocês passarem o final de semana de vocês bem tá eu vou postar algumas atividades lá pra vocês do que a gente viu tá bom do que a gente viu hoje e o que viu também na aula passada vou recapitular aqui uma coisinha tá que é a tabela pra gente poder trabalhar com tabela a gente precisa ir lá no menu inserir tabela e ai você vai determinar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que você quer tá nada impede de você inserir mais caso você precise tá eu preciso de mais linha então aqui na na guia layout a gente tem aqui a opção de inserir tá vendo eu tenho uma duas três quatro cinco seis tenho seis eu quero colocar sete você vai lá e coloca sete ah eu tenho coluna eu tenho três colunas quero colocar mais uma coluna então você pode inserir coluna aqui ó tá vendo então aqui eu coloquei cinco colunas aqui você selecionando a gente pode aplicar aquelas formatações como por exemplo mesclagem tá e aqui também a gente pode trabalhar né na guia designer a gente pode trabalhar com os preenchimentos então eu posso colorir a minha tabela né de uma forma manual certo a gente consegue dar uma uma rebatida aí nas cores de forma manual na nossa tabela tá mas também a gente tem né o chamado preguiça falar mais alto que é aqueles layouts prontos tá os layouts prontos da tabelinha aí então aí você primeiro cria a tabela tá e aí depois você digita por quê? porque vai ter uma atividade como essa tá de criar uma tabelinha lá você ter que é mesclar essa essa tabelinha e formatar ela e aí o texto que eu havia explicado né colocar em coluna e colocar aqui o marcador tá e aqui é aquela outra formatação do texto que é você mudar através da régua né através do recuo dela você traz o texto para o meio tudo bem e os marcadores que é um outro item que nós vimos na aula de hoje tá então a nossa a nossa atividade da aula de hoje né nossas atividades da aula de hoje vão se resumir em marcadores né eu inverti a câmera lá que eu esqueci de inverter na gravação marcadores a gente tem lá o alinhamento do texto fazendo o recuo pela pela régua eu tenho aqui colunas e tenho captular que é o destaque na primeira linha e também vou ter tabela então eu tenho aqui uma tabelinha marota uma tabelinha bacana aqui de um boletim de notas para poder trabalhar certo então na na atividade né na nossa atividade de hoje vai ser isso daí que a gente vai ter de de sequência aí certo perguntas gente querem perguntar alguma coisa é isso aí explicação de hoje que é isso aí que é isso aí que é isso aí